Olha essa história aqui, que representa a realidade de muitas mulheres. Veja aqui. Um dia das mães triste, marcado pela dor. Lorena Stephanie, de 18 anos, perdeu a mãe, Raquel de Souza Ferreira, que foi morta a facadas na última sexta-feira. O crime aconteceu no município de Silvânia, onde elas moravam. Raquel foi atacada por Geovando Gomes. Foi no tórax duas vezes, uma no rosto e a última foi no peito. E não é possível que ninguém viu ele fazer aquilo, porque aonde ela foi atacada fica gente o tempo todo. Fica gente o tempo todo. E assim, é tanto que na hora de ajudar, eu acho que se tivessem ajudado ela, ela tinha ficado viva. A jovem conta que a família não aprovava o relacionamento conturbado do casal. Eles brigavam muito e Raquel teria sofrido várias agressões. O primeiro boletim de ocorrência registrado na delegacia de Silvânia, foi Lorena quem fez. Boletins de ocorrência e medida protetiva não tiraram Raquel da relação abusiva. Na semana passada, um vídeo mostra Raquel e Geovando discutindo em um bar. Depois disso, ele enviou mensagens de áudio ameaçando Raquel. Depois dessa, minha filha, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu acho que não vai ser muito bom pra mim não, né? Mas nem pra você. Abalada com a perda da mãe, Lorena encontra forças para pedir que o crime não fique impune. Eu quero que ele fique preso até a morte. Porque minha mãe não merecia aquilo não. Minha mãe realmente não merecia. Ela tinha um coração bom, sabe? Ela acreditava que talvez ele poderia mudar. E ele não mudou, ele mudou pra pior. E assim, de vez de ajudar, as pessoas começam a postar vídeo, fazer vídeo. E ninguém ajudou. E é tanto que eu queria que parassem de repostar esse vídeo, compartilhar. Se pudesse, tirar da rede, né? Porque é muito forte o vídeo. Embora a lei seja severa em relação às agressões contra a mulher, o Tribunal de Justiça de Goiás registrou no período de janeiro a maio de 2023, 3.387 casos de violência contra a mulher e 8.426 casos de violência doméstica. 40% dos casos novos são referentes a medidas protetivas de urgência. Segundo o levantamento do Tribunal de Justiça de Goiás, de 2018 a 2022 foram 218 casos de feminicídio, mais de 99 mil casos de violência doméstica. 32.629 medidas protetivas concedidas. Esse ano, até o momento, já são 65 mortes de mulheres. No final de semana, uma equipe da Rotam prendeu um homem acusado de outra tentativa de feminicídio, em um bar no setor universitário em Goiânia. O indivíduo realmente confessou que efetou os disparos na direção de sua ex-companheira. Havia escondido a arma na qual o indivíduo levou a equipe, que de pronto já pegou a arma, e conduziu esse indivíduo, uma mulher que estava junto com ele, e o apresentou na central de flagrantes para as medidas pertinentes da Polícia Judiciária. Esse indivíduo aí respondeu por tentativa de feminicídio e porte legal de arma de fogo. Legenda Adriana Zanotto